Nós vamos fazer uma das coisas mais queridas do Círio A descida da imagem de Plácido É a nossa história Não é uma invenção de ninguém Não é uma lenda É gente como nós É um caboclo Da nossa raça Do nosso povo Nós devemos a sua simplicidade E a sua devoção Ter encontrado uma imagem E ter dado de presente essa imagem A todos nós Você não veio ao encontro de uma história inventada De uma lenda ou de um mito Você veio ao encontro de alguém Da mesma maneira que você tem um carinho Quando guarda uma fotografia Um retrato de alguém Nós temos sim um carinho especial Único Com essa imagem Que nós desceremos agora do Glória E ela permanecerá conosco até o Recírio Bem pertinho de nós Nós queremos nos preparar agora Vocês veem e eu sinto também O carinho A dedicação Com que a diretoria do Círio Os guardas Tratam tudo que diz respeito A imagem peregrina E a imagem original de Plácido É você Que está buscando essa imagem Lá em cima É você É gente do mesmo coração seu Nas mesmas mãos Com o mesmo carinho Acompanhemos com alegria Esse gesto O que você tem um carinho O que você tem um carinho É você Que está buscando essa imagem É você Que está buscando essa imagem Um dia o anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou E todos vão te concordar E as gerações te proclamam Agora eu também direi Tu és bendita Oh mãe, tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal do céu Uma mulher revestida de sol A lua de baixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa Rainha Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa Rainha Oh Mãe, nossa Rainha